Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês onde e como assistir o último episódio da terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros de Demon Slayer. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo, deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Na descrição eu vou deixar o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky tudo junto, pra ver se é um vídeo no canal que eu posto no Instagram. E meu Instagram é pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. E abaixa o meu grupo oficial do canal do Bucky aí para todos vocês entrarem. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, como eu já falei pra vocês, o último episódio aí dessa terceira temporada terá 70 minutos de duração. Muitas pessoas estão perguntando qual é o local para assistir esse último episódio maravilhoso. Bom galera, esse último episódio maravilhoso que temos aqui será somente pela Crunchyroll. Que dia Bucky? No dia aí 18 de junho, às 15h30 da tarde, para todos nós assistimos esse episódio maravilhoso. E com isso, tendo esse último episódio com 70 minutos, poderemos ter algo a respeito da quarta temporada. Então peço para todos vocês ficarem atentos aí nesse último episódio, que será lançado no dia 18 de junho, às 15h30 da tarde, na plataforma Crunchyroll, tanto o site como o aplicativo. Então o vídeo de hoje foi esse galera, mais para falar onde e como assistir esse último episódio maravilhoso. E elogiando sempre a animação que tivemos aí nessa terceira temporada. E tudo que tivemos a respeito sobre esse anime maravilhoso nesse ano de 2023. Eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.